Tipo, as histórias que tem dentro do LoL, o jogo não existe, tá ligado? O jogo não existe, tá ligado? É muito ridículo, velho. Aí eu vou jogar então, caralho! Vai se fuder, velho! Por isso que vai ter o jogo de luta, é verdade, velho. O jogo de luta vai ser mais LoL do que o LoL. Aí não dá, mano. Pô, isso aí os caras trollaram, hein, mano? Pô, isso aí os caras trollaram.